Bom dia, queria deixar somente uma pequena reflexão para você compreender como o sangue de Cristo, o Calvário, é tão importante e o que ele nos faz adquirir, o que o Calvário nos dá. Deixa eu mostrar isso aqui de forma clara para você compreender. Bem, se você vai viajar para um determinado local, você vai até o local onde vende a passagem, chega lá você tem o dinheiro, então você tem dinheiro, suponha, eu vou mostrar isso aqui só para mostrar, suponha que essa passagem custe 30 reais, então você tem o poder de compra da passagem. Esse dinheiro, ele te dá o poder, ele é como se fosse um poder para você adquirir aquela passagem. Que a passagem é o que vai fazer você viajar. Então você chega lá para a pessoa que está vendendo a passagem, o cobrador, vou chamar de cobrador, e diz, quanto é a passagem para tal local? Então a pessoa diz, é 30 reais. Então você entrega os 30 reais para ele, e ele te dá o bilhete, com esse bilhete em mão, aqui só para mostrar, esse bilhete em mão, segura esse bilhete, agarra ele, e eu sei que eu irei viajar. Basta somente a hora chegar, e eu seguirei o meu destino. Seja de ônibus, de avião, de trem, não importa, isso aqui é só para mostrar. Então, na hora de, chegou a hora de viajar, então eu vou lá, entrego o bilhete para o cobrador, e entro no ônibus, e vou com destino ao local que eu quero. Como é que se processa isso? O sangue de Cristo é o dinheiro que faz com que você adquira a passagem. A passagem é o Espírito Santo, o sangue é o dinheiro, é o poder que te dá esta passagem, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, é a certeza que você irá ao destino final. Que você irá para onde? Irá para as rodas do Cordeiro, irá para o milênio, e irá para a nova Jerusalém. Você chegará ao destino final. Cristo derramou o seu sangue no Calvário. O sangue do Cristo tem poder. O sangue do Cristo tem poder, pagou o preço do pecado. Quando ele diz, detestai, está consumado. É mesmo que ele tivesse dito, a tívida foi pagada. Cristo morreu, ressuscitou, subiu, sentou no trono, e cinquenta dias depois ele mandou o bilhete, o Espírito Santo. Todos aqueles que adquirem o sangue do Cristo, eles têm o poder para adquirir esta passagem. Esta passagem virá sobre sua vida. E esta passagem, o Espírito Santo, te dá a certeza que você irá viajar. Quem já tem esta passagem, se agarre com ela, segure. Segure, lute, se esforce, se dobre de joelho, se dobre em oração, põe seu joelho no chão, mantém esta passagem contigo, que isto vai te levar para as bodas do Cordeiro, que em esta passagem, o Espírito Santo. Isto te levará ao destino final. E o boi que não será de carro, nem de avião, nem de trem, será desafiando a gravidade. Haverá algo que irá nos atrair e nos puxar para cima, porque temos que ter a mesma natureza. Agora, só para terminar, eu vou ilustrar aqui.